Ó, mais um caso triste de feminicídio, gente. Dessa vez, o corpo de uma mulher foi encontrado no Matagal, em Santa Maria, no Distrito Federal. A vítima era a natural do Maranhão e estava nua quando foi achada. Vamos chamar o Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda está na delegacia responsável pelo caso e tem mais informações. Rodrigo, já tem detalhes sobre o autor do crime, principalmente, né? Onde que ele está neste momento? Já foi preso ou segue foragido? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o jornal. Ele já foi preso, sim, foi preso no final do dia de ontem, no domingo. Ele acabou sendo identificado pela polícia, um homem de 34 anos, responsável pela morte de Eliuda Veloso, de 35 anos. Esse foi o primeiro feminicídio do Distrito Federal neste ano de 2022, né? Um crime chocante aí, porque os vizinhos relataram que escutaram ela pedindo socorro, né? E pra gente entender melhor esse caso, como é que a polícia chegou também até o autor desse feminicídio. A gente vai conversar com o delegado responsável pelo caso, que é o Paulo Galindo, que está aqui com a gente. Delegado, muito obrigado por nos receber aqui. Os vizinhos também relataram, vocês começaram a suspeitar do feminicídio porque os vizinhos ouviram do próprio autor do crime ofensas à mulher, não foi? Exatamente. Uma das testemunhas em especial, ela disse que ouviu bem nitidamente os gritos da vítima e também gritos por parte do autor, que por repetidas vezes gritava coisas como, cala a boca, vagabundo, fica quieto, vagabundo. E esse tipo de ofensa durante um crime caracteriza de forma bem clara o feminicídio, porque ele menospreza a condição de mulher. É um crime com muita violência também, né? Sim. Ao que tudo indica, ele matou a Eliuda por meio de pedradas na região da cabeça, o que, ao nosso entender, caracterizou um meio cruel na execução do crime. E agora, a questão da violência sexual também está sendo investigada nesse caso, né? Sim. Há alguns indícios de que ele possa ter sido um ataque de cunho sexual e nós estamos investigando, estamos aguardando alguns laudos, alguns laudos periciais que vão nos ajudar a responder essa questão. Agora, é um homem também muito perigoso, né? Que ele já tinha passagens pela polícia, inclusive passagens por uma Maria da Penha. Exatamente. Ele possui, salvo engano, duas passagens por crimes de Maria da Penha, inclusive a enteada dele possui medida protetiva contra ele. E ele também possui diversas passagens por crimes de roubo, que é um crime cometido com violência ou grave ameaça. Agora, existe a possibilidade deles se conhecerem ali da região ou então pode ter sido um crime de oportunidade? Qual a linha que vocês estão tratando neste momento? Nós estamos trabalhando ambas as linhas, mas nós podemos dizer que há mais elementos no sentido de que eles já conheciam ela, de que, inclusive, eles sabiam por onde é que ela andava. Há também indícios de que ambos eram usuários de drogas, então, muitas vezes, as pessoas que convivem de forma próxima e costumam também usar drogas nos mesmos locais, então há uma possibilidade bem grande de que eles já conheciam ela. Delegado, muito obrigado pelas informações. É isso. Primeiro caso de feminicídio aqui no Distrito Federal neste ano. Obrigado pelas suas informações, Rodrigo.